Oi, meu nome é Lucas Caruso, eu tenho 18 anos, eu tenho 1,70 de altura e eu sou ator e dublador. Eu comecei a atuar quando eu tinha 8 anos, eu comecei no teatro e depois eu fui pra TV e acabei ficando 3 anos fazendo participação em Tapas e Beijos. E ultimamente eu tenho feito cursos e eu acabei de me formar na escola. E é isso.